Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o tradicional pré-jogo antes da rodada decisiva do Campeonato Paulista neste domingo. O jogo vai ser às 4 da tarde na Vila Belmiro, Santos e São Bento. Fala aqui em nome da Exatec Informática, da Garbo Moda Masculina e de Peter Leandro e Dani Haddad e Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Daqui a pouco mais vídeos, mais recados completos dos nossos apoiadores. Muito bem. Chegamos à rodada final do Campeonato Paulista, obviamente, sem que fosse aquilo que imaginávamos, né? com o Santos lutando contra o rebaixamento. Quem diria? Há quanto tempo eu não falo esta frase, sei lá, mais de 10 anos, não sei, quando a gente esteve realmente ameaçado, né? Nas vezes anteriores era porque a gente ficava preocupado, especialmente no Campeonato Brasileiro, pela preocupação de que isso acontecesse. Só que no Campeonato Brasileiro, realmente, o peso é maior, porque tem a questão das receitas, né? Tem a questão de não poder se qualificar no ano seguinte para uma Libertadores da América. É isso que um rebaixamento faz no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, basicamente, vale apenas pela honra. Porque foi-se o tempo em que o Campeonato Paulista classificava os clubes grandes para a Copa do Brasil. Isso já não acontece mais, né? O Campeonato Paulista, basicamente, vale para você tirar sarro dos rivais, levantar um troféu e se iludir em relação ao momento do clube. Porque financeiramente também não vale quase nada. O prêmio é de 5 milhões de reais, esse ano com descontos, por conta da pandemia, vai cair para 3 milhões e meio para quem conquistar o título do Campeonato Paulista. E cria uma falsa sensação de que está tudo bem, né? É por isso que eu tenho dito, ultimamente, que o Santos não ganha nada de relevante desde 2011, né? Porque a Recopa de 2012, claro, ter vencido o Campeonato Paulista de 2012, foi bacana por causa daquela história de ser campeão no ano do centenário, né? Coisa que outros times não conquistaram. Mas vamos combinar. Título, título mesmo, de expressão, foi a Libertadores de 2011 e a Copa do Brasil 2010. O Campeonato Brasileiro, esse que a gente entra todo ano com o time reserva, né? Começando as primeiras rodadas, porque, felizmente, temos disputado muitas vezes a Libertadores. E esse faz tempo mais ainda que a gente não sabe o que é disputar o título, né? Ganhamos em 2004, chegamos perto em algumas oportunidades com o vice-campeonato, o mais recente deles em 2019, mas com uma grande distância para o Flamengo por causa da questão das campanhas, pontos corridos, a gente sabe como é que é. Então, meus caros, o Campeonato Paulista, na verdade, nos últimos anos, ele virou, como eu disse, motivo de ilusão e um grande estorvo, não só para o Santos, mas para a maioria dos times, né? E, em especial em 2021, porque houve uma paralisação do campeonato e a Federação Paulista, ela, amarrada neste maldito calendário do futebol brasileiro, quis encavalar jogos em sequência, avisou os clubes, os clubes foram coniventes e começaram a jogar a cada dois dias, né? Semanas em que as equipes jogavam três vezes quando elas tinham compromissos de competições sul-americanas. A diferença do Santos para os outros times é que o Santos entrou no Campeonato Paulista e na temporada espremido depois de jogar a final da Libertadores, assim como o Palmeiras. Assim como o Palmeiras, o Santos teve jogos excedentes para fazer, ao contrário do Corinthians e do São Paulo, por exemplo. O Santos teve quatro partidas de pré-libertadores. O Palmeiras teve três jogos, dois da Recopa Sul-Americana e um da Supercopa do Brasil. E a diferença que reside entre Santos e Palmeiras é no fato de que o treinador do Palmeiras já está há mais tempo, o elenco é mais qualificado, eles têm mais dinheiro, né? E vem de uma sequência positiva. Nós não. Nós temos dívidas, um elenco que está enfraquecido, não ganhamos nada de peso já há um tempo, trocamos de diretoria, porque infelizmente nos últimos anos todos os presidentes do Santos não conseguiram entregar um clube com uma visão um pouco mais positiva, com um legado para quem chegasse na sequência. O André Jueda pegou um Santos absolutamente destroçado no aspecto financeiro e também no aspecto esportivo, porque ele herdou um elenco, já sem algumas peças importantes, onde houve a necessidade de se buscar alternativas dentro das categorias de base. Jogadores que precisavam ser colocados no fogo, ser observados para ver se eles poderiam dar a resposta no curto prazo, no curto prazo, para as necessidades do Santos. Alguns deram, outros não. Alguns foram observados, outros não. Foram observados e deram resposta, e outros não deram uma resposta tão positiva assim. Então, meus caros, eu sempre procuro contextualizar tudo o que eu digo, porque é muito fácil a gente falar para o torcedor, falar para todos vocês que estão aí, de forma simplista, de forma rasa, rasteira, muitas vezes covarde, para justificar certas circunstâncias. O Santos tem problemas no Campeonato Paulista, chega nesta rodada com o Correndo Risco, chega. Mas não dá para dizer assim, olha, a culpa foi da escolha do treinador que veio. Olha, a culpa foi dos jogadores, e eu fiz uma reflexão muito grande nas últimas 48 horas sobre isso, porque os jogadores que aí estão, eles são alguns bons jogadores, não temos nenhum craque no time, nenhum super craque, mas são jogadores que vieram de uma temporada, como eu já te expliquei no começo do vídeo, extremamente desgastante. As nossas laterais estão destroçadas. O Pará, que não é menino, teve, e tem limitações técnicas, sempre teve, todo mundo sabe disso, ele teve que jogar mais do que poderia, porque houve uma barbeiragem administrativa no Santos, quando da não inscrição do Madson no Campeonato Paulista. E aí se precisou usar um menino da base, que talvez não esteja pronto ainda, que é o Sandro, e improvisações naquele setor. Então, basicamente, o Santos tinha que usar o Pará na Libertadores, porque ele é o titular, e também no Campeonato Paulista. Muitas vezes, outras foram os meninos que jogaram. O Felipe Jonathan, por sua vez, que também não é nenhum jogador de outro mundo, ele é um bom jogador, mas nada mais do que isso, teve que jogar não sei quantas mil partidas no ano passado, e veio nesse ritmo até agora. Sem contar o fato de que ele não tem concorrência, e a questão da acomodação psicológica inconsciente pesa. O cara, não é que ele não queira correr, mas ele sabe que o lugar dele é dele. E ele não tem culpa. Culpa foi quem deixou a situação chegar nesse ponto. Então, a diretoria, mesmo que quisesse, não poderia contratar jogadores no começo da temporada. Então, ficou espremida por essa situação toda que eu citei aqui, para jogar o Campeonato Paulista. Muitos de vocês têm me questionado pelo fato de eu ter defendido a tese de usar o Campeonato Paulista como laboratório. Sim, defendi e defendo. E que continue assim por muito tempo. Sabe por quê? Porque na vida a gente tem que fazer escolha. A gente tem que ter o discernimento de saber o que é importante. O Campeonato Paulista, repito, tem sido um grande problema na vida do Santos. A gente ganha eventualmente, já faz tempo que não ganha nem o Campeonato Paulista, e acha que isso é suficiente para que o nosso sentimento como torcedor seja preenchido. E não é verdade. O Santista não pode se acomodar com o futebol reativo, com o futebol feio, porque quando você mais precisa, ele não vai te dar resposta. Aliás, foi o que aconteceu na final da Libertadores. A gente jogou com tanto medo, com um técnico que fez, tomou uma série de decisões equivocadas, muito mais prejudiciais para a história do clube, naquele exato momento do jogo do Palmeiras, do que outros treinadores. E até por algumas questões que eu não sei quais, tratado de outra maneira. Ah, mas olha, ele foi um gestor dentro do clube e tal. Ok, eu entendo tudo isso. Mas, no que diz respeito a campo e bola, na hora H, porque se o Santos ganhasse a Libertadores, mesmo com aquele futebol que a gente viu, não tinha pré-Libertadores. Teria mais dinheiro pelo título. Teria o dinheiro do Mundial de Clubes. E eu tenho certeza que o Santos não iria para a disputa de terceiro lugar. Enfim, a gente perdeu uma oportunidade, um cavalo selado enorme, de entrar 2021 com mais dinheiro, sem o peso de um título, há muito tempo não conquistado, e com ar para respirar, um trabalho para se desenvolver. Mas não aconteceu. É culpa, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer nesse domingo, é culpa do Cuca e da final da Libertadores? Não é. Mas se tivesse sido diferente, hoje as coisas seriam outras. Como seriam outras, se o Santos não tivesse que se preparar para pagar seis milhões de reais por um jogador que veio aqui passar férias, o tal do Brian Ruiz, e outros e outros tantos. Então, meus caros, não adianta a gente encontrar um bode expiatório. Não adianta dizer assim, se aconteceu pior, a culpa é do Ariel Olan, a culpa é do Rueda, ou a culpa é do Marcelo Fernandes, esse que eu coloquei aqui na nossa thumbnail. Aliás, o meu pedido hoje é para que os jogadores joguem por esse cara aqui. Nas últimas horas, eu tenho sido muito pressionado a falar mal do Marcelo Fernandes. Eu não vou fazer isso, porque o profissional jornalista, eu estou com a camisa do Santos aqui, porque eu tenho estofo para ser jornalista e torcedor ao mesmo tempo. Tem gente que não tem. Então, eu tenho sido pressionado para falar mal do Marcelo Fernandes, mas eu jamais vou fazer isso. Eu posso criticá-lo na ação técnica. Olha, escalou errado, montou o time de um jeito que eu não gosto, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não persigo as pessoas, ao contrário do que tem sido feito por alguns, inclusive, em relação ao treinador que deixou o Santos à base dos rojões. Ao mesmo tempo em que, neste sábado, muitos falaram, olha que vergonha, um torcedor foi pegar no pé do Gabriel Pirani, e eu também acho um absurdo isso acontecer, mas quando a história foram os rojões contra o Ariel Holand, a postura foi diferente. Dois pesos, duas medidas. Vai ao encontro do interesse de cada um. Está certo? Então, assim, por que eu estou falando do Marcelo Fernandes? Até que me provem alguma coisa, eu não posso ser leviano de acusá-lo de qualquer outra coisa. como jornalista, a minha postura é essa. Eu não posso fazer isso. Entendeu? E ele é um cara da cidade, porque se o Santos cair, ele vai carregar essa vergonha. Ele vai virar uma espécie de barbosa, goleiro da Copa de 50. Sabe por quê? Porque todos os jogadores, todos eles, podem sentir no momento, mas daqui a pouco cada um vai seguir a sua vida. Alguns vão para a Europa, outros vão encerrar a carreira, outros vão jogar em algum rival e a gente é que vai ficar com a dor e o cara que vai ficar na cidade é ele. Então, o que eu peço para os jogadores é que eles impeçam que esse cidadão aqui carregue essa vergonha para o resto da vida dele. Porque se cair na ficha lá do jogo, quem caiu foi ele e vocês vão embora, seus jogadores. Vocês vão cuidar da vida de vocês e o cara vai ficar na cidade com a família dele. Então, pelo menos, se empenhem e lutem para que o Marcelo Fernandes, a quem coube a responsabilidade de tocar depois da saída do Ariel Holand, não entre para a história do clube como técnico que estava sentado no banco no dia em que o Santos foi rebaixado. O que, ao meu ver, não vai acontecer. Porque se olhar tecnicamente para o que o time do Santos pode dar, e para a circunstância que é jogar pelo empate, a chance de isso acontecer é pequena, porém, ela existe, porque é futebol. A gente sabe como essas coisas acontecem. Então, eu peço pela honra do time, pela honra da instituição que vocês não permitam que isso aconteça. E eu continuo achando que alguma coisa precisa ser revista no calendário do futebol brasileiro. Não dá para a gente pegar um período de ano e perdemos a chance histórica quando veio a pandemia de deixar o nosso calendário igual do europeu com a folga no meio do ano e você podendo inclusive fazer amistosos com times da Europa no meio do ano intercâmbio, o que é muito ruim para a gente. A gente joga um outro esporte aqui que não é o que se joga na Europa. Você vê um jogo do Manchester City, do Real Madrid, do Atlético de Madrid, do Liverpool, do Bayern de Munique. A gente tenta fazer alguma coisa parecida com o que acontece lá, mas é difícil. O nosso futebol é muito brigado, muito corrido, mas é muito brigado e corrido da forma errada, sem qualidade. E a gente tem material humano para isso porque tantos e tantos brasileiros jogam e bem no futebol europeu. Então, a gente perdeu essa oportunidade e o Campeonato Paulista virou um problema. Repito, porque é uma questão política, é uma questão para alguns financeira, as federações têm peso dentro da CBF e os clubes que comungam das determinações de federações e da confederação se sentem menos prejudicados eventualmente ou não se sentem excluídos ou temem que se fizerem algum movimento de largar de mão um campeonato estadual e isso possa lhe trazer algum prejuízo. Então, meus caros, basicamente é isso. Continua achando que campeonato estadual deve servir para você otimizar elenco. Claro que em circunstâncias normais e não tendo que jogar três vezes por semana, dá para você colocar titulares em clássico, dá para você colocar os seus titulares quando você tiver, por exemplo, dois jogos em sequência dentro de casa, dois jogos tranquilos, um do estadual e um da Libertadores, quando você tem a oportunidade de fazer uma pré-temporada, quando você não é obrigado a terminar uma temporada dentro do ano seguinte, que foi o que aconteceu desta vez, então dá para levar, mas não se pode mais dar o peso que o campeonato estadual tem. Hoje, o estadual é como o bêbado, lembra que eu usei esse termo outro dia aqui no canal? Então, é como bater no bêbado, se o bêbado vem para cima de você e você fica com medo de bater nele, você passa vergonha, aí se você enche o bêbado de porrada, você passa vergonha também porque, coitado, não estava em boas circunstâncias, então é um problema, é um problema, mas isso é um pensamento para o futuro, para este domingo, o Santos que terá o Alisson relacionado, a informação é do Lucas no set, não se sabe se ele vai para o jogo, pode ser cortado momentos antes da partida, não vai ter o Alisson, ele está fora completamente, independentemente de qualquer coisa, a espinha dorsal do time que vem jogando é aquela, é o time titular, e aí só precisamos ver o que o Marcelo Fernandes vai determinar em termos de um eventual substituto para o Marinho, muda o jeito do time jogar, coloca Marcos Leonardo e Caio Jorge, pede para um deles fazer o lado, não sei, vai de Ângelo, menino que muita gente está preocupada de colocar, uma primeira decisão na vida dele, se ele for para o jogo, ele tem que ir bem, porque todo mundo tem que ir bem neste domingo, às quatro da tarde, então é a alternativa que o treinador terá caso o Marinho não vá para o jogo. Então, meus caros, o Santos tem a vantagem do empate, tem um time qualificado, apresentou um futebol com mais vibração nas últimas partidas, isso é importante, o time teve uma disposição diferente, então quero acreditar que isso vai ser suficiente para que a honra do clube não seja manchada graças a este estorvo que é o Campeonato Paulista no começo de temporada. Então, é isso, vamos aguardar, eu acho que a gente precisa vibrar positivamente, pensar positivamente, porque neste momento tem muita gente que está torcendo para isso acontecer, e não são esses imbecis, esses idiotas que criaram vaquinha aí para potencializar, para turbinar o jogo do São Bento contra o Santos na Vila, não são esses, não. Tem muita gente da cidade, tem muita gente que circula no entorno do clube que está querendo, porque eu vejo as montagenzinhas que fazem e colocam via WhatsApp, que estão querendo, estão torcendo fervorosamente para que o pior aconteça, porque para algumas pessoas o cenário de caos é o melhor, porque eles se aproveitam disso, para muita gente o cenário do caos é melhor, muita gente está torcendo para que a gestão do Roeda dê errado, como muita gente lá atrás trabalhou, isso não é exclusividade de um dirigente não, oposição sempre é assim, teve gente que trabalhou contra o Pérez, teve gente que trabalhou contra o Modesto, teve gente que trabalhou contra o Luiz Álvaro, contra o Marcelo Teixeira, sempre tem alguém que trabalha contra, porque sempre vislumbra o interesse próprio lá na frente, por isso que eu lá atrás dizia que entendia que para o bem da equipe, da instituição, deveria haver uma união, e eu acho que eu continuo sendo meio que chotesco nessa história por acreditar que um dia as pessoas vão colocar o clube acima dos seus interesses pessoais, acho que eu me enganei, dificilmente isso vai acontecer, então vai ser uma briga eterna, até que eles consigam destruir o clube, até que eles consigam acabar com o Santos Futebol Clube, e aí vai ter que alguém refundar o clube, não sei o que pode acontecer, porque não adianta, tem que ser alguém muito capaz, muito gestor para dirigir o clube, mas alguém capaz de guerrear com essa gente, não sei se o André Zoeda tem o pique para guerrear com essas pessoas, mas eu espero que ele tenha, porque se ele não conquistar a vitória, se o Santos for rebaixado, atentem, é a vitória de muitos, o Santos cair, o problema esportivo é o menor deles, em relação a uma eventual queda, a queda do Santos é muito pior no aspecto institucional e de ser uma vitória para os abutres, do que em termos esportivos, então meus caros, é isso, espero que o Santos vença, que o Santos consiga se manter, para que na segunda-feira o Fernando Diniz possa assumir, aliás, eu ainda não fiz um vídeo falando especificamente do Fernando Diniz, vou fazê-lo, só não sei quando, não sei se no dia da apresentação dele, porque já tem um pré-jogo, ou se eu faço depois do jogo, faço uma reflexão depois, pode ser que eu faça alguma coisa do gênero, porque tem recados que a gente precisa dar para o Fernando Diniz, a gente tem que ajudá-lo nesse momento, quando ele for assumir o clube, porque muita gente vai querer derrubá-lo também, saibam disso, do mesmo jeito que teve gente que quis derrubar outros treinadores no Santos, ao longo de todo o período, histórico, recente, o Fernando Diniz vai ter que encontrar essa ala que não quer que o Santos vence, que não quer que o Santos tenha sucesso, então, eu vou falar para o Fernando Diniz mais à frente, mas por hora vamos apoiar o Marcelo Fernandes, apoiar os jogadores em meio a tantas teorias da conspiração, que eles se uniram para derrubar o Areolã, eu não quero crer nesse tipo de coisa, acredito no caráter das pessoas até que me provem o contrário, espero que de forma digna eles joguem por eles, pelo Marcelo Fernandes e principalmente pela instituição, por todos aqueles que como eu sofreram tanto ao longo da vida esportiva e que foram resgatados por momentos de glória na história recente do clube, mas a gente não merece isso, nem eu, nem o produtor que é menino, a gente não merece isso, porrada atrás de porrada, a gente não merece derrota em Libertadores, derrota em Copa do Brasil, campeonato brasileiro que você não chega nunca, títulos que estão ficando cada vez mais para trás no tempo, a gente não merece isso, aliás, a gente não merece se desentender, a gente não merece bater boca aqui porque a gente tem o mesmo objetivo que é o bem dos santos, a gente pode discordar conceitualmente, a gente pode discordar filosoficamente, a gente pode ter pensamentos, ideias sobre escalação, tática, elenco, esse tipo de coisa, mas todo mundo quer o bem dos santos, todo mundo, vírgula, menos alguns, que alguns estão em silêncio, outros põem gente para escrever inclusive em comentários de vídeos como os meus e de tantos outros companheiros para semear o ódio e a discórdia, porque repito o que eu disse lá atrás, estes gostam de trabalhar no caos, então, a vitória do Santos amanhã é a derrota destas pessoas, levem isso em consideração, assistam o jogo com fé e, se acontecer o pior, a gente se reergue, a gente vai para frente, é uma vergonha, é uma mancha, é triste, poderia ser, seria, mas, a gente aprende no sofrimento, a gente aprende no sofrimento, e eu acho que está suficiente de sofrimento para a gente, não precisa ter uma queda para isso, só vai ser um ponto a mais, a gente sofreu muito já nos últimos tempos, com dirigentes incapazes, irresponsáveis, com times que tinham jogadores que não tinham, possuíam a dignidade de vestir a camisa do Santos, o tanto que eles correram em campo até hoje, não significa o tanto de horas que a gente dedicou ao clube, assistindo, torcendo, chorando, sorrindo, vibrando, comprando camisa, pagando ingressos, sendo sócio, nenhum gol deles vale mais do que tudo que a gente dedicou ao Santos ao longo dos últimos anos, ou desde o momento em que você passou a torcer pelo Santos. Então, coloquem isso na cabeça e torçam pelo melhor, porque a gente tem uma guerra para vencer, não só esportiva contra os rivais, mas principalmente, infelizmente, contra alguns de nós mesmos. Está certo, meus caros? Produtor, tempo. 24. Eu fecho este vídeo do Canal 10, falei nome aqui de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, também da Garbo Moda Masculina e Isatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877, conheço o trabalho também pelas redes sociais. Eu vou fechando este vídeo do Canal 10, neste domingo eu volto depois de Santos e São Bento com fé para falar do Santos na Série A1 do Campeonato Paulista e depois para que a gente volte as nossas atenções para Libertadores porque o Santos tem condições de classificar mesmo com as dificuldades e deste novo momento que será a segunda-feira antes do jogo do Boca e a preparação para o Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil do que virá pela frente. Fechando este vídeo peço a você que não é inscrito no canal por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.